A justiça mandou soltar um dos seis policiais presos no mês passado por possível participação na chacina de janeiro. O soldado Wilson Alex Bianchi foi liberado ainda ontem. O desembargador do TJ, Miguel Kifuri, entendeu que não há motivos consistentes para a prisão do policial. O advogado também defende outros quatro policiais militares que permanecem presos. Os pedidos de liberdade deles devem ser analisados ainda esta semana por outro desembargador. A prisão de 5 PMs e mais um empresário foi no dia 13 de maio, após investigações da Secretaria de Segurança Pública do Estado. A chacina aconteceu no fim de janeiro. A série de execuções começou depois do assassinato do policial Cristiano Bottino. Mas a polícia não confirma se há relação entre os casos. Foram 11 mortes e várias pessoas feridas.